Matinas Suzuki, editor dos livros dos clássicos da Penguin aqui no Brasil. Matinas, como surgiu a ideia de convidar o presidente Fernando Henrique para fazer o prefácio de Maquiavel? Na verdade a ideia foi do Luiz Swartz, baseado no fato do presidente Fernando Henrique ser um sociólogo, um homem que estudou política, estudou a história da política e por ele também ter sido o presidente. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha essas duas qualidades ou tenha esses dois fatos na sua vida. Então é alguém que podia falar do príncipe do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Eu acho que sabiamente ele falou mais do ponto de vista, astutamente como recomendaria o Maquiavel, ele falou muito mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista prático. Mas o que importa é que eu acho que é uma boa introdução, que complementa já a introdução que nós adotamos da edição original da Penguin, que é uma introdução histórica muito boa ao Maquiavel e à leitura do príncipe. E eu acho que nós fomos muito felizes na nossa tradução. Maurício Santana, que é o tradutor, por sorte ele estava dando um curso sobre os documentos importantes do renascimento italiano, quando nós convidamos para fazer a tradução do príncipe. Então ele estava com a mão na massa, ele estava estudando Maquiavel, estava dando um curso sobre textos do Maquiavel. E é uma tradução, como ele diz, muito difícil, porque é um pré-italiano, um proto-italiano. A língua italiana não estava sedimentada. Há muito da tradição oral do italiano que se falava em Florença, do italiano do dia a dia do Florentino. E é um texto muito denso e muito culto, muita coisa concentrada. Então a tradução, embora aparentemente fácil, haja vista que tem muitas edições do príncipe, não é uma tradução fácil, é uma tradução difícil e eu fiquei muito feliz porque acho que a nossa tradução é muito boa. Matinas, a Penguin é conhecida no mundo todo por livros de bolso, com aqueles famosos aparatos que são pós-fáceos, prefáceos, muito bem cuidados. Vocês, para o Maquiavel, escolheram o presidente Fernando Henrique. Vai dar para manter o nível para todos os outros tipos? Olha, nós esperamos, nós esperamos. Nós esperamos conseguir, por exemplo, agora para o livro da vida, que é a autobiografia da Santa Tereza, Santa Tereza de Ávila, nós conseguimos um prefácio do Frei Beto que é espetacular, que é maravilhoso, emocionante até, que é um prefácio que o Frei Beto escreve, começa contando a importância de Santa Tereza para a vida dele, num momento de dificuldade, de questionamento da própria fé, da religiosidade dele. Ler Santa Tereza foi muito importante para a vida dele. Ele disse que tinha feito uma promessa para ele mesmo de não escrever mais prefácios de livros, nem orelhas de livros, e ele quebrou essa promessa que ele tinha feito, porque ele disse que para Santa Tereza ele era obrigado a fazer uma exceção. Na nossa edição do Montaigne, nós temos também um prefácio do crítico, do grande crítico Érico Aorbach, que escreveu, mostrando que Montaigne é o primeiro grande escritor moderno, é um cara que não escreve para um público específico. Montaigne dizia que escreve para mim mesmo. Então, isso não existia até o século XVI. Então, acho que nós estamos nos esforçados e eu acho que editar clássicos é um trabalho do editor. Os textos estão aí há 500 anos, estão disponíveis na internet, as pessoas podem acessar, tem muitas edições. O que faz a diferença é a edição. Então, nós estamos procurando aprender com a Pengui, com a experiência da Pengui, uma editora de 75 anos, quase 2 mil clássicos em catálogo. Então, o know-how, a expertise da Pengui para fazer clássicos é algo reconhecido internacionalmente e nós estamos procurando aprender com eles e fazer aqui no Brasil o mesmo tipo de edição que eles fazem lá fora. E eles também vão editar títulos da companhia lá no exterior, como Jorge Amado, por exemplo? É, eu acho que a Pengui já fez todo o grande cânone ocidental. Os autores europeus, os autores americanos, essa coisa toda importante, eles já editaram. Eu acho que há um momento agora de olhar para as novas literaturas. Eles estão muito interessados em escritores latino-americanos, fizeram agora, dentro dos clássicos, três edições do Borges, maravilhosas, fantásticas, com capas lindas. Estão olhando para a África, estão olhando para a literatura africana, estão olhando para a China, para o Oriente, para a Índia e também para o Brasil. Esse ano eles lançaram o primeiro livro de um autor brasileiro na coleção de clássicos da Pengui, que é o Sertões do Euclides da Cunha. Inclusive a tradutora está vindo agora ao Brasil, essa semana, para falar sobre essa edição. E eles estão interessados em novos, compraram o Jorge Amado, ainda não tem definitivamente quando vai ser lançado, não definiram, mas compraram o Jorge Amado e estão olhando outras coisas também. Obrigada pela entrevista. Obrigado você, amor.